Fala aí, gigante! Tudo certo, vocês? Olha só, hoje eu vou passar para vocês a fórmula de Parkland, certo? Onde é utilizada essa fórmula de Parkland? Em queimaduras, né? O paciente aí, grande queimado, né? Tem uma superfície corporal queimada bastante intensa, então eu preciso fazer uma hidratação, certo? Nesse paciente, ok? O que eu vim trazer para vocês? Foca aqui, gigante! Olha só, a fórmula da Parkland é o seguinte, eu vou estar utilizando 2 a 4 ml vezes superfície corporal queimada, que é a porcentagem, vezes o peso de quem? Da vítima, certo? Agora, o PHTLS de 2018, o que ele traz para a gente, gigantes? Atualizações. Então, teve uma atualização do PHTLS de 2018. O que ele traz? Informações importantes, gigantes, porque despenca em concurso público essa fórmula, certo? Presta atenção aqui agora, foca aqui, gigantes, olha só, 2 ml vezes superfície corporal queimada, que é a porcentagem, vezes o peso da vítima, certo? 2 ml. Qual que é a diferença? Era utilizado de 2 a 4 ml. Agora eu vou estar utilizando 2 ml e a fórmula, que é superfície corporal queimada vezes o peso da vítima. Agora, em que situação eu vou estar aplicando 4 ml, certo? Da superfície corporal queimada, que é a porcentagem, ok? Vezes o que? O peso da vítima. Em que situação? É uma situação aqui, ó, gigantes, queimaduras por eletricidade. Mas por que o PHTLS decidiu colocar 4 ml vezes superfície corporal queimada, vezes o peso do paciente naquela vítima de queimaduras por eletricidade? Vou explicar, gigantes. Presta atenção aqui, ó. O paciente de grande queimado por eletricidade, ele vai ter uma destruição intensa da sua musculatura, correto? E assim destruindo células musculares. Na destruição dessas células musculares, vai liberar quem? Mioglobina. E a mioglobina, ela vai desencadear a rapidomiólise e a insuficiência renal aguda. Por isso que a potencialização dessa hidratação numa vítima de queimaduras por eletricidade é importante. Há necessidade da utilização de quê? 4 ml vezes superfície corporal queimada, vezes o peso. Ok, gigantes? Prestem atenção nessa fórmula. Essa fórmula despenca nos concursos. Então, fica ligado e um abraço do gigante.